Música Primeira sessão do Superior Tribunal de Justiça vai definir se lei municipal que autoriza a contratação sem concurso afasta ato de improbidade. Sob o rito dos recursos repetitivos, a primeira sessão do STJ vai definir a possibilidade de a existência de lei municipal que autoriza a contratação de servidor público sem a prévia aprovação em concurso público afastar o dolo genérico hábil à configuração do ato de improbidade administrativa. Três recursos especiais de relatoria do ministro Gurgel de Faria foram selecionados como representativos da controvérsia cadastrada como tema 1108. O colegiado determinou a suspensão do processamento dos recursos especiais e agravos em recurso especial que abordam a mesma questão e estejam pendentes de apreciação nos tribunais de segunda instância ou em tramitação no STJ. A controvérsia diz respeito à possibilidade de descaracterização do dolo genérico na contratação de servidores sem concurso em virtude da existência de lei municipal que autorize a medida, o que impediria a condenação em ação de improbidade. O caráter repetitivo da matéria foi destacado pelo relator ao citar que a Comissão Gestora de Precedentes e de Ações Coletivas recuperou cerca de 60 acórdãos proferidos por ministros da primeira e da segunda turmas sobre a mesma controvérsia. A possibilidade de aplicar o mesmo entendimento jurídico a diversos processos gera economia de tempo e segurança jurídica. Acomissão Gestora de Precedentes e de Ações Coletivas Acomissão Gestora de Precedentes e de Ações Coletivas